Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês aqui é o Brenovski e hoje eu falei que não ia trazer vídeo pra vocês, mas eu pensei, mano, um dia sem vídeo é um dia perdido, então por isso que eu trouxe, estou trazendo agora, gravando hoje no dia dos pais, inclusive, feliz dia dos pais pra vocês, sem mais enrolação, mas, calma, tava comendo arroz, calma, sem mais enrolação, bora galera, preciso gravar isso aqui rapidão, caso 1270, Jack Straff, no right, nem vou entrar com o kit Brenovski, eu não quero nem saber, eu vou dar uma speedrun aqui, galera, pra vocês, vou meter o Johnson mesmo, de última hora eu decidi gravar, galera, acreditam? Eu falei, mano, eu tinha avisado no Discord que eu não ia gravar, falei, galera, vou descansar hoje e tal, dia dos pais, falei, meu, não consigo, preciso trazer um vídeo pra galera, e é isso que eu tô fazendo aqui, eu espero que vocês gostem, alô, nos deu um sinal, qual que é o nome do bichinho? Jack Straffan, nos deu um sinal, Jack Straffan, nos deu um sinal, Straffan, que nome chique, cara, Jack Straffan, nos deu um sinal, Jack Straffan, nos deu um sinal, É, tá cada vez mais difícil achar fantasma aqui na Tanglewood, hein, galera, beleza, tem um hotspot ali, Jack Straffan, nos deu um sinal, vamos deixar isso aqui fechado, pra saber se ele abriu, opa, eu achei que era coisa de jogada, mas era sapato ali, beleza, Jack Straffan, nos deu um sinal, Jack Straffan, nos deu um sinal, tabuleiro, beleza, vamos tryhard, será? Posso morrer aqui, não, não, não vou tryhardar, não, e se eu perguntar onde ele tá, minha sanidade cai 50%, aí qualquer fantasma pode caçar, tá? Nos deu um sinal, e aí vai que eu morro, né? Jack, Jack Chan, você está aqui, Jack, nos deu um sinal, Jack Straffan, nossa, galera, se isso aqui não for cheio de... É, eu mudo meu nome, só porque eu falei, será que veio lá de baixo essa aparição? Hum, não parece, hein, talvez da garagem ou da cozinha, Jack Straffan, usei um sinal, Jack Straffan, estou falando o nome dele certo? Jack Straffan, Jack Straffan, bro, 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 bro. Usei um sinal, veio a falar que era a Shade, aí o fantasma deu um soprão no meu ouvido, provavelmente não é Oni, né, porque deu House Balls, né? House Balls. Aqui é aquele sopro, aquele sopro branco no ouvido, o Oni não faz isso. Ah, velho, cadê você, mano? Jack, usei um sinal, piscou sala, beleza. Pode ser que ele esteja sala mesmo, vamos fazer o seguinte. Vamos trahardar, hein. Ah, ele ligou lá, hein, ligou o banheiro ali, hein. Aham, então ele está aqui, guys, ele está jogando coisa aqui, sim. Ele jogou escova de dente, ele ligou o chuveiro, beleza. Ele está naquele quarto, por mais que ele estava quieto, ele está naquele quarto, alright. Vamos tomar esse remédio aqui, vamos pegar termômetro só para confirmar que ele não estava de passeias. Spirit Digital já está lá. Vamos à escrita já, né, que a escrita demora. Pode ser que se for escrita, a gente já tem mais chance de escrever early game, né. Usei um sinal. Ó, na teoria ele está aqui, galera. É, ele está aqui confirmado, 1.4. Você está aqui. Você é velho. Você está aqui. Você é velho. Tá, não parece Spirit Ball. Oh, porta, porta, porta. Digital, beleza. Alright, já temos a digital do manito, beleza. Vamos ficar de olho. Ó, vamos ficar de olho se essas digitais desaparecem rápido, tá. Se desaparecerem rápida, é o baque. Tipo, acho que é um minuto que elas ficam, não tenho certeza. Mas o baque, ele desaparece... A digital dele desaparece mais rápido, né. Beleza, vamos levar o kit cameraman. O livro já está lá, então vamos levar um crucifixo. Digital pode ser uma variedade de fantasmas. O que será que estamos lidando hoje, galera? Não faço ideia. Ó, a digital ainda está lá, hein. Opa, orb, orb. Pode ser mímico isso aqui, hein, galera. Vi orb. Eu vi orb, orb. Impressão. Inclusive, ainda pode ser o baque, hein. Mas... Vou deixar aqui só por deixar. Mas, de qualquer forma, galera... Não, não parece o baque, não. Já tinha sumido, ó. Essa aqui também. A não ser que ele abriu de novo quando a gente estava no caminhão. Vou tirar isso aqui que só atrapalha, vai. A não ser que ele tenha... Ele tenha mexido de novo quando a gente estava no caminhão. De qualquer forma, vamos testar o mímico. Se der negativo aqui, é mímico. E aí vai ter dado três evidências, né. Ou o Spirit Box, vamos ver. Você está aqui. Você é velho. Você está aqui. Você é velho. Você está aqui. Você é velho. Você é velho. Galera, isso aqui está fácil, ó. Não é mímico. Não é ranto, porque ranto dá negativa por obrigação. É o baque ou banshee. Eu descubro na caçada. Literalmente na caçada. Easy do pise. E se não mudar de forma, é banshee. Se mudar, é o baque. Pronto. Só que antes disso, a gente vai testar Spirit mais algumas vezes, tá. Só para ter certeza que não é mímico. Porque uma vez demorou para dar Spirit lá. E aí era mímico, tá. Beleza. Vamos levar isso aqui. Vamos levar isso aqui. Isso aqui não precisa. Vamos levar dois desse. Já deixar apóstolos. Lembrando que a gente vai fazer ele caçar daqui a pouco. Eu só não sei qual que é o item, né. Eu vi o item. Ah, o item é o tabuleiro. Beleza. Vamos deixar essas paradas aqui já, ó. Depois a gente pega as outras duas. Galera, isso aqui está facinho, tá. O jogo facilitou nossa vida. O jogo facilitou nossa vida, guys. Nos dê um sinal. Apareça. Mostre-se. Jack Strafan nos deu um sinal. Se ele abriu uma porta aqui, eu já dou GG. Já tirou duas fotos da porta e já era. Na verdade, são três fotos, né. Então eu tiro duas fotos aqui e uma lá no tabuleiro lá embaixo. GG. Cadê meu isqueiro? Eu não trouxe isqueiro? Oh my God. É. Me dando Scooby-Doo. Nem sei se ele faz esse barulho. Mas eu esqueci de pegar minha isqueira. Lembrando... Ah, por que que eu esqueci, né. Eu não fui com o Kit Brenovs, que é verdade. Eu não tinha ainda de vela. Então vamos pegar mais dois desse. Vamos tentar pegar uma porta. E uma foto do tabuleiro lá embaixo. Interação. Aí, GG. Ó, abriu a porta. Beleza. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Ah... Abra a porta. Ah, beleza. Contou a interação. Contou o digital. E agora a gente vai lá embaixo. Tirar uma foto de interação do tabuleiro. Já era, galera. Acabou. Só vamos pegar meu incenso ali. Vamos deixar os quatro preparados. Vamos dar uma olhada. Um, dois, três, quatro, cinco dedos. Galera. Provavelmente isso aqui é uma Banshee. Provavelmente isso aqui é uma Banshee. Hum, tá. Vamos dar ali caçada. Porque é o seguinte. Vamos descobrir que é uma Banshee. Cem por cento. E tentar pegar um gritinho da Banshee pra vocês, tá? De bônus ainda. De bônus. Why not, né? Mas se for um Obaki, sei lá porquê. Também a gente pega ele mudando de forma e GG. Galera, nunca faça isso aqui, ó. Nunca fale o que você quer antes de clicar no tabuleiro e depois clique, tá? Porque o que vai acontecer? O tabuleiro vai entender o que você falou. Por exemplo, ó. Teoricamente só era pra ele escutar quando eu clicasse, entendeu? Com licença. Só era pra ele reconhecer o que eu falo quando eu clicasse. Mas olha isso aqui, ó. Esconde, esconde. Cliquei. Tá ali. Pegou, entendeu? Ele pegou... Eu falei antes e cliquei. E aí ele já reconheceu. Provavelmente ele vai nascer aqui, hein? Não nasceu lá. Tá, vamos ver se é Obaki. Provavelmente é Banshee mesmo, né? Mas vai que ele muda aí pra um açougueiro. O fantasma da Hornet, galera. Não, tá. É Banshee isso aqui. É Banshee. Cem por cento Banshee, guys. Ó como ele vai, como ele vai, como ele vai. Todo torto, todo torto ele vai. Rosnou de novo pra mim. É o fantasma da Hornet, galera. Cheira, meu Adwell. Nossa, o cara tá o relâmpago Marquinhos, galera. Ai, quase que eu morri. Nossa, velho. Virou o relâmpago Marquinhos. Quase me matou. Cadê eu? Quase me matou, galera. Não é Obaki confirmado. O bichinho quase me matou no Ronaldinho Gaúcho ali. Mas beleza. Descobrimos o fantasma. Só pra desencargo de consciência, antes da gente sair também. É... Vamos ver se não dá espírito de novo, né? Vai que é um mímico safado. A princípio é só uma Banshee, então vamos pegar o sonzinho dela pra vocês. Se for, né? Aqui é esperar, não tem jeito. Vou fazer o seguinte, só pra gente esperar em segurança. Vamos levar uma vela. Pra nossa sanidade não drenar tão rápido. Beleza. E vamos esperar um pouquinho aqui, né? Se demorar muito, galera. Eu faço um corte pra vocês. E aí... Pra vocês vai ser rápido, entendeu? Usei um sinal. Não é Obaki, não é Ranto. Só resta Banshee ou... Ou nada, né? É Banshee mesmo. Hehe. Galera, GG. Vamos embora. Não vou fazer as sidequests. Não tem porquê. Vai resetar o Fasunfobia com a nova atualização. Não tem porquê eu ficar fazendo dinheirinho, não é mesmo? Mas, em contrapartida, quando sair a atualização, eu vou farmar pra caramba com vocês em vídeo e em live. Então, bora lá. Banshee confirmada. Um gritinho dela pra vocês. Vamos de mais da conta aí, galera. Tá aí o banchinho entregue pra vocês. Pise do Pise. 250 conto de graça. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esquece de deixar aquele like antes de sair. Deixa um comentário se quiser ajudar o Brenoves. Que se inscreve se ainda não é inscrito ou inscrito. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. E é isso. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho